Ariel Calmon, analista político que trabalha na consultoria BMJ, que dá o prazer aqui de fazer suas análises semanais pra gente nessas eleições, vai falar agora aqui sobre a região norte do país, sobre duas disputas que estão acontecendo ali, em Manaus e Belém. Vou começar então com Manaus. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente ali. Davi Almeida, do Avante, enfrenta o capitão Alberto Neto, do PL. Pelas pesquisas eleitorais ali do início do segundo turno, o Davi Almeida tinha uma diferença muito boa ali, tinha mais de 10 pontos, mas agora está tão embolado que a gente vê os agregadores de pesquisas eleitorais, mostra aí os dois em empate, literalmente, não é um empate técnico, é 50-50. Como que chegou nesse ponto, Ariel? Pois é, Afonso, em Manaus a gente tem uma contraposição de um nome que é tradicional, que é o atual prefeito da cidade, Daniel Almeida, e um nome que é visto como o antissistema, que é o Alberto Neto, do PL. Essas pesquisas apontavam Davi Almeida sempre à frente no segundo turno, e isso começou a mudar nessa reta final, e é um ponto de destaque, porque Manaus tem essa característica, se a gente observar eleições anteriores, de ter uma reviravolta muito perto do pleito. O que eu chamo a atenção é que o apoio do ex-presidente Bolsonaro e o distanciamento do governador Wilson Lima favoreceram o crescimento da candidatura de Alberto Neto nessa reta final, ao mesmo tempo que o uso da máquina, então a divulgação de atos feitos durante o mandato, beneficiou Davi Almeida e isso ajudou a equilibrar as forças. Agora, o que os dois candidatos precisam ter atenção nesse domingo é o fator abstenção. Isso porque Manaus está em um feriadão. Na sexta-feira foi feriado pelo aniversário da cidade, e na segunda, amanhã, é ponto facultativo de dia do servidor público, e isso pode, de alguma maneira, interferir na quantidade de pessoas que vai votar. Esse já é um cenário em Manaus muito comum, de redução no comparecimento de eleitores, então isso preocupa as campanhas. Vamos para Belém, então. Você falou de apoio de Bolsonaro. Vamos, então, levar ali esse apoio de Bolsonaro. o quanto isso interferiu também na candidatura de Éder Mauro, do PL. Ele está enfrentando Igor Normando, que é do MDB, e tem o apoio da família Barbalho, inclusive do governador do Estado. Como é que foi isso aí? O quanto que interferiu o apoio de Bolsonaro, o quanto que interferiu o apoio do governador nessa campanha em Belém, Ariel? São variáveis importantes, Afonso, justamente porque há uma avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro usou uma mesma estratégia que o presidente Lula usou, que é de focar em localidades estratégicas, e ao perceber que Igor Normando, do MDB, estava muito à frente em Belém, não fez tanto enfrentamento da campanha ali em Belém, junto a Éder Mauro. Ah, essa avaliação, então, isso pode, de alguma forma, ter dificultado a adesão do eleitorado para o candidato Éder Mauro. Por outro lado, Igor Normando tem o governador Éder Barbalho, que é o seu primo, um supercapital político ligueando nessa campanha, que faria, de fato, tornou mais difícil com que Éder Mauro tivesse propulsão. Então, esses dois foram os dois maiores caciques eleitorais ali na eleição de Belém nesse momento. O Jair Bolsonaro, tanto pela ausência, e o Éder Barbalho pela superpresença na campanha de Igor. Só para ficar claro aqui, queria que você me corrigisse se eu estiver errado aqui. Manaus e Belém. Manaus, cenário incerto, Belém, quase certo, que é a vitória de Igor Normando, é isso? Exatamente. Manaus, a gente tem completa indecisão, deve ser definido até o último momento. E Belém, que teve uma apuração super recorde, a gente deve ser um dos primeiros lugares a receber o resultado neste domingo. Maravilha. Ariel Calmon, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Afonso. Até mais.